E mais um episódio de Full Diver, dessa vez com um episódio que foi pra lá de louco Onde teve um final que a Riona, que é a fadinha, ela acabou causando ali algo que ninguém esperava Muito menos eu, eu fiquei muito louco, velho Quando eu vi aquilo ali, eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui, já tava, sabe? Enfim, esse episódio foi muito legal, eu tô aqui pra comentar as minhas impressões sobre esse episódio Vai ser um vídeo bem rápido, e eu espero também que vocês assistam e comentam aqui as suas impressões Aqui nos comentários, que é muito importante saber o que vocês estão pensando sobre esse anime, sobre esse episódio Mas a gente não pode esquecer aqui o like, aqui embaixo, e também a sua inscrição Se você gosta de animes, mangás, e ficar atualizado em tudo que rola nesse mundo dos animes, se inscreve no canal E pra você que gosta do canal e pode dar aquela força, vire membro e ganhe recompensas, como vídeos e muito mais Os membros do canal tem acesso a vários vídeos, de recomendação de animes, de recomendação de mangás É bastante conteúdo legal que você vai gostar Lembrando, quando você vira membro, você apoia meu trabalho aqui no YouTube E pra você que já é membro, fica aqui o meu muito obrigado Nesse episódio 9, a gente vê aí que o nosso protagonista, ele tá sofrendo bastante Por causa dos seus companheiros de guerra, né? Porque eles vão lá atacar os goblins, vão se defender Essa é a melhor resposta, no caso, a melhor solução Então eles estão treinando Só que o treinamento do nosso protagonista não tá nada fácil Muita gente atrapalhando ele, fazendo maldade com ele E ele realmente não tá aguentando, não tá conseguindo, sabe? Aguentar o tranco Então ele acaba procurando algumas soluções junto a Reona, que é a nossa fadinha E aí eles acabam indo, no caso, meio que um psicopata Psicopata, olha A um cara que ele fica ali pra resolver as situações E, no caso, ele acaba indo lá E o cara dá uma resposta que ele não esperava Que ele teria que sair Ou seja, desistir de ser um guarda E ele não esperava com isso Por isso, no caso Só que ele, no caso, é pra resolver problemas como doenças Situações no qual tem a ver com algo que dá pra se resolver Digamos, com remédio É isso Só que ele não sabia, né? Então, ele acaba se encontrando com aquela garota novamente Que ela tem se aproximado mais ainda dele Aí o que acontece? Ele acaba indo pro treino novamente Só que não também De novo, é mais um dia furada Porque ele acaba sofrendo, apanhando E ninguém está ajudando ele É Aí você já fica assim, sabe? Cara, o cara só tá apanhando Qual é a graça de tá vendo isso? De tá acompanhando ele só tomar no boga? É o que que tava acontecendo E aí, que acaba ali Que ele, depois de procurar soluções De ir ao cara lá Pra tentar ver o que ele poderia falar Ou até mesmo ir Numa senhora lá Pra ver se ela ora Ou fala alguma coisa pra ele, sabe? Mas nada disso dá certo Ele esperava que algo do tipo Sei lá Uma bênção Algo que pudesse solucionar aquilo Porém Isso nunca aconteceu E o episódio ficou só nisso E realmente Eu tenho que falar pra vocês Que tava bem chato Só de ver ele Perdendo Apanhando Enfim Aí o que acontece? A Reona Ela deu uma solução Essa solução Veio depois da risada que ela deu Quando Disse pro Yuki, né? No caso, o Hiro Que ele não tinha amigos Puxa, ela tava rindo Isso foi algo Assim que a gente ri junto Tá ligado? E acaba aí Que ela fala Que vai dar uma solução pra ele Que vai ajudar ele Que vai aquele negócio De poder mágico De fada Enfim Aí começa a acontecer Um negócio assim Que você não tem A menor noção De que aquilo iria acontecer O cara que tava fazendo O bullying com ele Que tava lá batendo nele Estorquindo ele Ele acabou perdendo as coisas Sim Tudo mesmo A bota A espada Que no caso Não tava lá sendo jogada No meio Que um esgoto Essa é a resposta Que eu dou pra vocês Porque ele é basicamente Um esgoto Daí ele já fica Meio que revoltado Ele meio que quer Descontar no Hiro Achando que o Hiro Que fizesse aquilo Só que se você for parar Pra pensar A última pessoa Que iria fazer isso Seria o Hiro Não é mesmo? Porque ele apanha pro cara Então porque ele vai Implicar mais ainda com o cara Então eles acabam ali Ficando malucos Procurando Só que aí Acaba lá chegando A parte da mulherzinha Lá da senhora Que pegaram a calcinha dela Então o pessoal Já entrou em choque Mano Quem vai pegar A calcinha de uma Idosa Daí todo mundo fica assim Maluco Quando eles percebem Que a calcinha tava Nas coisas desse cara Aí você já fica Como assim? Pera Tem coisa errada aí O cara não iria Fazer isso com as próprias coisas Sabe? Esconder Mas aí Eles acabam descobrindo Que tava nas coisas dele E todo mundo começa a maltratar ele Dizendo que ele é um lixo E essas coisas Ele já se sente Um bosta Engraçado que ele Quando ataca o Hiro E o Hiro tá lá de boa Né? Ele tá sentindo Mas continua E ele no primeiro Negócio que ele começa a sofrer Ele já desiste Então A realidade é que o Hiro É o cara forte ali E ele é um verdadeiro De um merda Essa é a resposta Que a gente consegue ver E percebe Como é que a gente consegue ver Que as verdadeiras pessoas Que são fortes São aquelas que suportam Até o fim Então ele saiu Ele desistiu Só que também teve aí A questão Do auxiliar lá O cara O instrutor Que tava pra ensinar eles Eles acabaram lá Achando uma carta Dele Dele no caso não Do outro cara Que também tava Humilhando Do nosso protagonista E dizia que ele Fez aquelas coisas E sim Ele também acabou sendo Digamos que demitido Da situação Então o que acontece O nosso protagonista Acaba sendo salvo Até aí tudo bem né A gente só fala aqui O que aconteceu Nada demais Quer dizer Nada demais Essa situação aí ficou A gente fica meio cabulado Sem entender o que tá acontecendo Aí o que acontece Chega a parte do episódio Que é a parte que você fica Sabe Sem entender Acontece que a Riona Acaba admitindo Que ela que fez Aquilo tudo E você fica WTF mano Tipo assim A gente até para pra pensar Pelo menos eu parei Pra pensar nisso Que a Riona Não tava aparecendo Em nenhum momento Porém A gente acaba também pensando Que quando o Hiro Tá treinando Ela nunca tá ali Então a gente pensa Que não era ela Mas aí quando ela Conta que foi ela Aí você pensa Mano Isso não tem lógica A fada é muito diabólica Ela consegue fazer coisas Que a gente não imaginava Porque ela nunca se intrometia Em nada E aí acabou ali Que o episódio Acaba no momento Onde a Riona Quer contar pro protagonista Que ela queria Encontrar muito Alguém pra zerar o jogo Com ela Só que aí a gente não consegue Saber o porquê Porque o episódio Termina dessa forma Enfim Enfim Sim Esse anime aqui Até então Era aquele animezinho Que a gente Tava lá Só assistindo Vendo pro filme A gente tá apanhando Tendo um poderzinho ali Que nos surpreendeu bastante Agora acontece essa cena Aí sim Aí deu pra Levantar o hype aqui E bom Esse anime aqui no Brasil Não tá saindo muito bem Só que a nota dele No anime list Tem subido Agora já tá com quase um 7 Então Aqui no Brasil Não tem se dado bem Mas lá fora Tem se dado bem Enfim Essa aqui foram as minhas impressões Comenta as suas aqui Nos comentários Pra mim saber também O que vocês acharam Desse episódio O que vocês estão achando Desse anime Vai ser bem importante E claro Não se esquece Desse like aqui embaixo Porque assim você me motiva A trazer mais vídeos Aqui pro canal Como esse anime Notícias e muito mais Então se você é novo Gosta disso Gosta desse mundo dos animes Quer ficar ligado em tudo Que acontece Se inscreve aí no canal Que você não vai se arrepender Enfim gente Obrigadão por ser aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo